Peito de Peru engorda? Oi, tudo bom? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Pensando em uma alimentação mais saudável e até menos calórica, as pessoas consomem o peito de peru. Por acharem que é menos calórico que o queijo ou o presunto, as pessoas optam pelo peito de peru na dieta. Mas será que o peito de peru engorda? Vamos falar das calorias do peito de peru. Cada 40 gramas de peito de peru, cerca de 3 fatias, tem 56 calorias. Podemos pensar que as calorias nem são elevadas, e realmente não são. O que não torna o peito de peru uma opção mais saudável para sua dieta é a quantidade de sódio que ele contém. Cada 3 fatias de peito de peru tem 348 miligramas de sódio. O sódio além de fazer mal à saúde em excesso, aumentando a pressão arterial, por exemplo, causa inchaço devido à retenção de líquidos, aumentando seu peso na balança. Compartilhe essa informação com seus amigos. Continuem nos assistindo. Até mais. .